Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay de Alquimia aqui no canal. Hoje vamos jogar com esse deck divertido aqui, que eu vi um streamer chamado Elliot Dragon usando. Ele era francês, então eu não consegui entender o que ele estava dizendo, mas eu achei bem divertido. Tem um deck montado ao redor dessa carta aqui, que é o Pescador Incansável. Então, 3 mana, 1 barra, 4. Toda vez que uma ilha entrar, você drafta um card do Spellbook do Pescador. E aí, o Spellbook deles são vários tipos de peixes aqui. A gente tem Engolidor de Frotas, a gente tem essas Piranhas, a gente tem esse Aeropeixe Místico, Kraken do Nadir, Tubarão da Costa Assaltador, Povo Flecha do Mar, Megalodonte. A gente tem esse Peixe Leão Ponte Agudo, tem um Tubarão Voraz, Arquipelagórico, Serpente das Profundezas Abissais, Serpente do Buraco de Minhoca, Estrela do Mar Rúnica, Tartaruga da Arrebentação e Caranguejo. Então, é um Pescador de Respeito. Ele pesca todo tipo de fauna marinha que está vindo aqui. Então, basicamente, Landfall, compra uma carta, e você escolhe mais ou menos a carta, e aí a carta é isso. E aí, de resto, beleza. O que a gente tem de resto? De resto, a gente tem esse Canalizador, que é outra carta absurda, nova, reduz o custo das suas mágicas, e a gente combina isso com Descobrir a Fórmula e Epifania. E aí, de resto, é uns Draw, umas interação, coisa para enrolar. Vamos testar esse baralhinho aqui um pouquinho. Jogar melhor de um, Alquimia. Não, eu quero Ranqueada. Perder tempo jogando. Pô, tem que botar o Pescador na arte do deck, senão dá muito azar. Quando a gente vai fazer um deck de Pescador? Não deixar ele na caixinha. Eu acho que eu preciso mudar minhas ilhas também, na real. Não quero usar essas ilhas de Nistrad, né? Só tem umas ilhas mais bonitas aqui. Olha isso aqui do fundo do mar, olha que legal. Não usem nevadas com a da Haydane, tá, gente? Cada terreno que não é ilha, piora o seu Pescador, então é isso aí. Vamos se divertir um pouquinho aqui. Pescador de Luzões, próprio. Ranqueada, Alquimia, melhor de um. Pescador de Luzões, Pescador, Jogar. Jogar. A fita é que esses deck 2x1 que eu tenho draftado ultimamente, eu acho que passa pelo primeiro dia do Qualifier, mas certamente não passa pelo segundo, né? Mas aí no segundo dia já vai estar rolando o Decathlon. Mas no sábado mesmo, acho que tem que começar a jogar o Decathlon, né? Os dois primeiros, se eu não me engano, é Alquimia e Selado. Ah, tá bom. Não é a mão que eu quero, né? Mas aquela mão ideal, assim, não é a mão que eu quero, digo. Não é aquela mão que eu fico, uau. Mas dá pra jogar. Se a pessoa oponente não fizer um drop de 2, melhor ainda. Que é isso, meu? Que agressivo, o turno 1, Burn na cara. Galera tá muito agressiva, meu. Foyer Option, beleza. Começando meu turno 2 já há 15 de vida. Que gostoso. Eu quero sincopar, né? Só vai passar. Só passar também. Pô, isso aqui, anular, isso aqui ia ser legal. Porque ia me dar um caminhão de mana aqui nesses Divide, né? Mas, assim, não é o melhor alvo pra anular também. Mas vamos reduzir o custo dos meus Divide, velho. Eu quero anular uma instantânea. Olha que gostoso. Agora, meus Divide custa só 2, meu sincopar. Custa uma azul e x menos 1, né? Vamos fortelar essa epifania, passar. Divide no jeito. Vamos anular, né? Anular de verdade. Vamos fazer land e jogar de novo. Beleza. Vamos fortelar. Ai, 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 ai. Vamos dar Divide aqui. Eu quero pegar uma... Quero comprar duas cartas, né? Quero comprar duas cartas, né? De novo. Vamos pegar ciências. Oh, delícia, hein? Mas primeiro eu quero pegar ciências. Pra já fazer meus turnos extra aqui depois, né? Começar a ganhar o jogo. Mas eu posso fazer canalizador. Reduzir o custo de epígrafe, né? E aí, Gab? Tamo jogando um ForFunzão aqui. Gravando um deck ForFun da hora aqui. Jogar lá pro YouTube depois. Ai, agora vambora. Agora, let's go. Let's go. O que é que está aqui, não é? Tinha mais volta que não, cara. Então é isso, cartas azuis quebradas, ponto deck. Quem disse que Epiphany ia ficar injogável? Sinto muito. Mas assim, faz land drop e enrola. A hora que começar a descobrir a fórmula aí, não tem mais volta não. Jogar, 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 jogar. Tá uma meia horinha com esse deck pelo menos, foi uma match. Joga primeiro, olha o pescador aí. Ilha Básica, quem usa Ilha Básica, velho? O pessoal oponente olhou pra minha Ilha Básica com um cover over de desprezo, assim. Tipo, velho, que porra é essa? Os lags monoblos ciclos winem, não tenho ideia. Não tenho a menor ideia, meu querido. Eu assisti umas cinco partidas, achei mó da hora, mas depois não vi mais também. Eu não tinha jogado com esse deck antes de trazer ele pra live. aqui é o turno do divide, né? Legal, né? Ficou legal isso aqui. Agora vai começar a pescaria, galera. Me segura. Se eu comprar lend, eu já tenho mega tubarão já, parece bom, né? Cinco, quatro flash comendo esses bichos, parece mó bom. Tem inquisitora. Nossa, esse capitã é insano. Ah, não, nossa, fala sério. F**ker. 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 Se eu só passar ela não vai fazer nada, né? F**ker. 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 Obrigado oponente. Não precisa mais nada meu anjo, não precisa. Só ativar face e bater. Ah, pvzão. Mas é claro. Eu acho que essa aqui não deu nóis não, né? Oito, dez, treze, vamos aí. Vamos segurar a Fading Hope aqui, blocar um já era, é Blade, não segurou, não segurou, mas não vamos deixar abater. Obrigado. Nossa, olha o nickname. O que é isso, oponente? Isso é nickname? Alguém não ficou sabendo que o Luminark é injogável agora, hein? Alguém não recebeu o aviso. Galera é ridícula, velho, nossa. Que agonia ver esses marmanjos chorando por causa dessa porra de essa luminária, galera, nossa senhora. O que é isso, velho? Não tem como o Uru voltar, o Dolinho só voltou porque ele ainda está no standard, né? Mas o Uru não vai rolar. Relaxa, não precisa ter medo não, meu anjo. Você está seguro no Alck. Tá tudo bem. Custo reduzido? Sim, fica. Aqui mudou a Luminark, agora ela dá no final do turno. O marcador e não no combate. Eu quero enfrentar o outro deck, não mais o Winnie. Eu não vou ganhar de Mono White com esse Blue aqui. Ai, 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 ai. Ah, mas isso vai ser em qualquer formato, uai. Até parece que não tem de Mir Control no histórico ou no standard, velho. Como assim? No Zap, no nosso Zap? Que não. Ai, aonde está isso aí? Quatro, oito, onze. Quatro, oito, onze. Ah, eu até consigo fazer uma Epifania, mas depois as outras... Aí falta, né? Eu não tenho nenhum... Então, Leo, eu vi um Azorius hoje também no Twitter do Crokeits que ele está usando testemunhar. Não sei. Mas não sei se usa lagosta. Usa? Deve usar, né? Por que não? É, testemunhar, velho. Pra que o In Condition você pode botar dois testemunhar no seu deck? É isso aí, sabe? Só vai. Tô com a impressão que esse deck de pescador aqui, ele já, tipo... Ele já tá velho já. Ele tava bom alguns dias atrás que o formato não tava tão... Como é que fala? Que formato ainda a galera não tinha sacado, né? Esse deck é de quatro dias atrás. Três dias atrás. Vamos lá, pescador. Agora eu quero ver ele brilhar, hein? Bom, não é Mono White, hein? Mono Green. Já jogou um Fade and Hope turno 1. Agressivo aqui. Por que Fade and Hope é tão bom pra Mono Green? Mas eu quero terrenos. Oh, Grande Leo, obrigado pelo resub. Quatro meses. Os Asper deixaram seu Prime com a gente. Muito, muito obrigado pela força. Valeu demais. Vou dar outro Fade and Hope aqui. Enrolar mais um pouquinho. Ah, fala sério, velho. Galera agressiva. Vamos lá. Onde vai, G? Mas... Aqui tem um Fade. Aspera. Onde vai, G? Amém. Tipo, conta como eu comprei um card se a carta for uma criatura de sete manas. Você realmente comprou um card? Outro fade em roupa que é bom, hein? Hummm. Hummm. Vamos botar pausinha aqui na manutenção que eu posso querer usar um fade em roupa na manutenção para dar evidência porque eu quero achar uma ilha aqui, né? Ah, ele é mais profissional, ele é inclinçável, né? Hummm. 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 Amém. Dá uma chumpadinha aqui, né? Dá-lhe mais tijolo. Dá-lhe mais tijolada. Aplausos. Dá-lhe mais tijolada. Dá uma chumpadinha aqui. Lutar aqui. Pode lutar aqui. Eu morri, né? Desmarcador aqui. Lutar aqui. Eu assim também. Morri. Caralho, deck de peixes. Será que a gente ganha alguma? Fica que eu ganhei a primeira, né? Mais um minho da honra, né? Eu tô jogando o Shurumi aqui, certamente alguém que manja, tipo a pessoa que criou o deck. Podia ter ganhado essa match aqui, né? Pensando aqui se eu não usei minhas emoções tudo na hora errada. Mas eu devia ter que pegar um bicho menor também. No começo não tinha, né? O bicho menor era... Vamos lá. Então, aquela hora que eu peguei o primeiro peixe ali, tipo, o que que era? O peixe não tinha opção de peixe barato, né? Às vezes não vai ter opção de peixe barato. É foda. Vamos ver. Tem que pagar os haters falando isso. O deck de clérigo agora vai, hein galera? Agora vai. O deck de clérigo agora vai. Meu irmão, o deck é chato, meu. É chato. Chato nildo. PV? Vai tirar uma aqui. Eu vou ficar com quatro. Eu faço land e vou ficar com três. Vintins, né? Vintins, né? Agora divide custa o que divide custa normalmente. Ai não, que eu tenho draw do turno. Ô, merda! Nossa, por que você fez além de antes, pessoal oponente? Agora eu sei que você não tem outra mana preta pra refazer o bagulho Por que, pessoal oponente? Por que? Bonitinho mesmo né, a raposinha de inverno, muito maneiro Nossa, aqui foi a pior coisa que a gente pia que eu fio Ai 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 Vem de Lorde Life, oh yes Pô quantos draw 3 que a gente viu, velho, todos esses jogos, cacete, uma saideira Ah capivarão, faz parte, velho, você tá jogando ranqueada? Porra, você ganhou 18, você subiu o rank, você ganhou 18 jogando ranqueada, com certeza os oponentes que você jogou agora à noite foram bem mais difíceis que a tarde né Então assim, natural, velho Melhor de 1 é foda também velho Nossa, eu tô achando atroz isso aqui, não sei, melhor de 1 é tão assim mesmo Eu só tava jogando melhor de 3 até agora só Esse aqui é o primeiro deck BO1 que eu pego, saca Então sei lá também Eu não queria jogar uns melhor de 1 porque, por causa do Decathlon, se eu treinar melhor de 1, se eu só jogar melhor de 3 eu não vou pegar a diferença do formato Eu não quero sofrer no Decathlon Tá, mono black, acho que eu vou ler de mono black mesmo É então capivarão, se a variança te incomoda, eu jogo melhor de 3, velho É o mais fácil que dá pra fazer na real assim Um canalizador né Deu uma land do topo, a gente tá voando aqui já Importante ter saúde, sem dúvida Importante lembrar que o jogo é pra se divertir né Se eu passar raiva é mais fácil ligar a Globo News Ficar vendo aqueles merda lá lambendo o saco do Sérgio Moro Se eu passar raiva é muito mais efetivo Nossa, essa carta é OP Só vem bebê, só vem Só vem A Globo velho, acho que eles tinham que pegar o Projac Demolir aqui mano Demolir tudo velho E salgar a terra Nunca mais fazer nada lá Fazer tipo o memorial da ignorância Sabe, uma coisa assim, pra gente nunca esquecer velho Teve uma época no Brasil, galera que tinha o orgulho de ser ignorante A gente tá vivendo isso A gente tá vivendo isso Epigrasse aqui, a gente pode dar balance nos dois E aí sobra cinco par Nula menos pague dois A gente consegue anular isso aqui na volta E depois eu volto tipo Começando a fazer os pescadores aqui Então vamos lá Tem logo os dois pra mão Vai lá Faz o dragão aí Vai, só vem Bota o dragão Pincelada Bosta hein Bosta hein Essa galera tá muito pro velho Descorda fórmula no pássimo Nossa, tá isso E aí Turpeão, beleza Comprar aí umas cartas, beleza Comprar aí umas cartas, beleza O que eu quero dessa Fade em Rope aqui Foda que eu não faço mais nada né Nossa, dá o Fade Hope no meu bicho Fazer de novo Que desgaste Ai, eu tinha que ter feito as coisas antes Não é um turno extra De graça Tá, agora vamos lá Pescador Pescador Aí eu vou fazer terreno Não, bicho com flash, por que não? E essa serpente imbloqueável aqui E vou passar o turno Codifense Epifania agora não cria mais um O Fortel é uma mana a mais E só cria um se você Fortelar Só foi conjurada do Fortel Tipo, se você copiasse, não tá criando Anula menos par em 4 Eu posso só dar Fade Hope também Deixa o dragão aí Vou dar bounce no dragão, eu quero é comprar mais 3 cartas E reduzir o custo de tudo De novo Amém. Quebradona, quebradona. Cachorrada demais. Pura cachorrada, bicho. Agora cada ilha vem com três cartas de Bruno Dias. Ai, 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 ai. Pura cachorrada. Pura cachorrada. Pura cachorrada. Pura cachorrada. Obrigado. Olha os peixão, não preciso deles. Vamos estudar a epígrafe aqui. Vou deixar meus pescadores para trás, vamos bater 3 aqui. Posso dar mutação aqui por 1 mana, só comprar uma cartinha já. Porra, está tão baratinho, acho que vale. Tá 3 peixe aí. Eu quero segurar tudo. Vai lá oponente, descartar 2. Posso descartar essa conversão, não preciso de mais draw. Vou descartar um desse tubarão aqui também. Isso aqui eu posso dar bounce. Resolve. Resolve. Não, anula menos pague 2. Resolve. 0 a 2. Paga 1 mana. Vou botar a adição da Bouncing nesse artista de sangue Fiz pensando em sangue da tesoura, eu boto fé, mano, eu boto fé. Não, é muita ficha, né, eu já confundi elas também, com certeza. Nossa, descobriram a forma palhaçada total. Total, total. Podia ter batido antes que ia comprar uma carta, né, ela já reduziu o custo dela também. Então, se você... Nossa, eu congerei os quatro de descobrir, não tem como perder, velho, não tem como perder quando você resolve essa carta tanta vez assim, não tem como, deixa eu resolver. Se é uma, descobrir a fórmula já é muito fácil achar a próxima, né? Ah, meu anjo, você acha que eu tenho cinco dividir por zero aqui? Eu também, mais quatro, né? Bota fé, Léo, bota fé, nossa, é pesado, é que nenhuma, nenhuma lição é instantânea, você vê, todos são feitiços. Ganhar aqui, o que vocês acham da gente ganhar o jogo? Vou pegar qualquer um, velho, deixa eu ganhar o jogo. Balsa em você, vamos fazer uma mutação aqui em você, não podia só mutar, né? Enfim, deu nóis. É isso, galera. Ah, o deck sofre pra agro bem rápido, mas vocês viram que é bem cachorrada, se o metagame for mono-black, eu acho que parece favorável, se o metagame for uns controls também, não sei. O deck é mais for fun do que competitivo, certamente. Mas eu acho que tem alguma coisa aí, só pra aprender que Discovery é quebradão, né? Então vamos botar o deck na tela. Vocês vão ver mais partidas, galera. Eu vou ver se eu acho o VOD do Elliot Dragon jogando com isso aqui. Se for aberto, eu boto aí na descrição do vídeo também. Então tá aí o nosso baralhinho de pescador. Valeu e até o próximo. Tchau.